Veja bem e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Dois estabelecimentos comerciais foram alvos de criminosos no fim da tarde da terça-feira, 5 de setembro, em TAPES. Conforme informações da Polícia Civil, o primeiro assalto ocorreu na Avenida Cis Brasil, onde um indivíduo armado, usando uma bicicleta, chegou a uma loja e rendeu uma das funcionárias. Da vítima foi levada uma quantia de dinheiro não divulgada, além de um telefone celular. Já na Avenida Borges de Medeiros, o bar foi mais uma vez alvo de criminosos. O indivíduo, usando uma touca ninja e uma motocicleta, chegou ao estabelecimento, rendeu um funcionário e fugiu levando uma quantia de dinheiro. As ocorrências foram registradas na Polícia Civil, que segue investigando os casos. Até o momento, ninguém foi preso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho